Aí! Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2024. Eu falo um pouquinho sobre ações, um pouquinho sobre FIIs, um pouquinho sobre renda fixa, mas eu quero ensinar um pouco pra vocês sobre criptomoedas, sobre criptoativos. Então, eu tenho um certo conhecimento nisso. Esse vídeo vai tanto pro YouTube como vai ser uma aula adicional lá do meu curso de endividado e investidor com Iago Driver. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês acessarem meu curso, se vocês quiserem aprender mais, conhecer mais um curso com a minha curadoria, tá aí. Mas, então, hoje a gente vai criar a nossa carteira na MetaMask. Então, eu vou aqui pra tela do computador e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai criar a nossa carteira da MetaMask. Então, estou aqui no Google, normal no Google Chrome. Vamos pesquisar aqui, MetaMask. Beleza? Nesse primeiro link que apareceu aqui, MetaMask, a gente vai fazer o download para o Chrome. E ele vai perguntar se a gente quer adicionar uma extensão ao nosso Chrome, porque a MetaMask é uma extensão do Chrome. Olha só, ela já tem mais de 16 milhões de usuários. Então, a gente vai pegar aqui e vai adicionar essa extensão no nosso Google Chrome. Olha só. Está fazendo o download aqui. Está carregando. Beleza. A nossa MetaMask está aqui no Google Chrome. Olha que legal. Você vira o mouse, ele te segue aqui. Então, você coloca aqui, olha. Eu concordo com os termos de uso da MetaMask e vamos criar uma nova carteira. Então, a gente aceita aqui, crie um password. Esse password será usado para abrir a MetaMask. Então, vou colocar um password qualquer aqui. Essa carteira que eu estou criando só para vocês verem como é que é, só como exemplo. Então, a gente marca aqui. Eu entendo que a MetaMask não vai poder fazer recover do meu password para mim. Então, já pega um papelzinho e vai seguindo os passos, já vai anotando ou abre um bloco de notas aqui. Abre um bloco de notas em branco e vai anotando aí as suas senhas. Você vai aqui, olha. Criar nova carteira. Aí, ele vai perguntar se você quer criar uma recovery phrase de 12 frases como sua master key. Então, você coloca aqui como recomendado. Aí, ele vai criar aqui. Tem atenção que ninguém está olhando, não conta para eles que vocês estão olhando. Então, a gente coloca aqui, revelar minha palavra-chave. Então, essas 12 palavras aqui vão ser as minhas palavras-chave. Então, eu vou abrir um notepad em branco aqui. No meu notepad, eu vou aqui copiar. Copia, tira a foto com o celular, faz o que vocês tiverem que fazer, beleza? Mas, vocês salvem essas frases aí, que é muito importante. Seguinte. Aí, ele vai perguntar para vocês aqui, na ordem, quais frases, o que está faltando aqui na frase para vocês completarem. Então, eu vou aqui no meu notepad, está faltando a terceira. Sprit. Copio e colo aqui. Está faltando a quarta. Negativo. Negativo. E está faltando a oitava. Qual que é a sétima? Liar. Casual. Pronto. E a gente clica em confirmar. Então, carteira criada com sucesso. Você criou sua carteira, protege sua carteira, nunca compartilha suas frases secretas com ninguém. Então, para ter certeza que está completo, se você quiser fixar aqui, então, é basicamente isso aqui. A gente instalou a nossa carteira da MetaMask. Então, a MetaMask é bem legal. É uma carteira bem legal. Tem Trouxe Wallet. Tem outras carteiras, tem carteira física, tem aquelas carteiras tipo um pendrivezinho, você compra, hard wallets e tudo mais. Então, ela traz aqui que eu estou na rede Ethereum. Esse é meu endereço da rede Ethereum. Eu estou com zero Ethereum. Claro, eu acabei de criar essa carteira. Daí, ela é compatível com outras networks. Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar aqui, tem a rede da Arbitron. Vamos falar das mais famosas aqui. BNB, que é a rede da Binance. A rede da Polygon, que a gente vai usar bastante nos próximos vídeos. Então, eu acho que as três principais são a rede da Ethereum mesmo, a rede da BNB e a rede da Polygon. Mas você pode adicionar outras redes. Eu vou adicionar aqui, só para vocês verem, a rede da Polygon. Network name, a URL, o ID dela, o símbolo que é a Mati, que eu vou aprovar. Aí, ele vai perguntar se eu quero mudar para a minha carteira da Polygon. Eu falo que sim. E, ó, eu estou aqui na minha carteira da Polygon agora. Então, aqui é a minha carteira da Polygon. Beleza? Então, criei a minha carteira da Metamask. Muito simples, muito fácil. É assim que vocês vão fazer. Vocês vão simplesmente pegar o computador de vocês, colocar no Google lá, pesquisar por Metamask, adicionar a extensão, criar um password. Ele vai gerar as frases para vocês. Vocês vão copiar as frases, vão preencher ali. E vocês vão ter a carteira Metamask. Beleza? Aqui em cima vai estar o enderecinho de vocês da rede Polygon. Ah, eu não quero Polygon, eu quero Ethereum. Aqui é o endereço do Ethereum. Ah, eu quero comprar e vender. Eu quero fazer outras coisas, trocas, tudo. Isso a gente vai fazer pela Unishwap. Aqui é basicamente para você ter a carteira. Beleza? Então, é isso aí, meus queridos. Quer aprender mais sobre criptomoeda? Deixa o teu like, deixa o teu comentário. A gente vai abordar esse tema aí nesse começo de ano. Vou ensinar umas coisas bem legais que eu aprendi para vocês. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.